Enfim, o Ceará apresentou o seu novo departamento de futebol E pelo menos no discurso, a primeira impressão foi positiva Falar um pouquinho sobre isso nesse vídeo de hoje Mas antes de qualquer coisa, agradecer a todo mundo que está inscrito no canal Se você não está inscrito, por favor, se inscreva, ativa o sininho, receba as notificações Estou falando sobre futebol o tempo todo por aqui E pedir também para você deixar aquele like para fortalecer É muito importante para o crescimento do canal Porque o vídeo assim atinge mais pessoas, a discussão aumenta O que é muito importante Pois bem, o presidente do Ceará, o João Paulo Silva Convocou uma coletiva para apresentar agora oficialmente O departamento de futebol do Ceará para 2024 O diretor de futebol, Haroldo Martins O executivo, o jovem, Lucas Drubtsky E também o coordenador de futebol O primeiro nome que foi anunciado, na verdade O João Paulo Sanches Para uma coletiva extensa Para falar um pouco do que se imagina para o Ceará Pensando na próxima temporada O discurso foi muito bem afinado Muito bem afinado de reafirmar a grandeza do clube De fazer um trabalho técnico do Ceará Formar um elenco sempre valorizando a questão técnica De quem quer vir mostrar serviço Mostrando também a história do comprometimento Que é um diagnóstico que existe Que nos últimos dois anos talvez tenha faltado Ao clube do modo geral Atletas, enfim Tudo isso muito dentro do que o torcedor gosta de ouvir E numa oratória muito clara para falar isso É claro que oratória não é certeza de competência Falar bem não é certeza de que tudo que está sendo planejado Vai ser colocado à prática Mas isso é um fator importante sim Traz confiança, traz uma maior transparência para o torcedor Gostei muito também das palavras do Haroldo Martins O Haroldo foi diretor de futebol do Ceará em 2016 Num momento curioso Ele até na coletiva fala que era muito complicado fazer um planejamento Quando ele assumiu Porque até a última rodada da Série B de 2015 Não se sabia qual era a divisão que o Ceará ia disputar em 2016 E mais do que tudo Tratou logo de descolar um pouco a sua imagem daquele momento O Ceará, para quem não lembra Em 2016, ficou fora das semifinais do Campeonato Cearense E das semifinais da Copa do Nordeste Alegando que não teve muita autonomia na gestão do cargo Chegou a citar até, por exemplo Que o único jogador em que ele de fato atuou ativamente para trazer para o clube Foi justamente o volante Richardson Que hoje não é um jogador que gosta dos melhores prestígios dentro de campo com o torcedor Mas que teve uma passagem para lá de relevante entre 2016 e 2018 A primeira passagem do Richardson pelo Ceará é muito positiva, muito boa Citou inclusive que conhecia o atleta dos tempos de América de Natal Antes mesmo do confiança de onde atuou As palavras eram muito firmes Na respeito de respeitar o processo De ser um clube com um processo 100% profissionalizado Principalmente nessa questão de formação de elenco Criterioso é algo que o Ceará precisa ser para fortar o elenco Houve também uma espécie de proteção E é natural evitar falar de que fulano, beltrano Ou quantos jogadores vão sair Mas é público de todos que o Ceará vai renovar bastante o seu elenco Então esse pessoal vai ter que trabalhar com muita assertividade Para montar um time competitivo desde o início da temporada Gostei de ouvir também, pela primeira vez talvez, alguém falar abertamente da questão Que existem as janelas no futebol brasileiro É um conceito que o futebol brasileiro está demorando a entender E que se imagina já montar um time forte no início do ano Não aquela coisa de monta-se um time, vai tateando o que vai dar certo Para depois reforçar pensando na sequência da temporada Quando você sai desde o início imaginando Vamos montar um time competitivo no começo do ano A chance de acertar é muito maior Gostei também desse discurso É claro que a gente agora vai começar a prestar atenção Nas movimentações O Ceará, eu tenho até um vídeo aqui no canal Sempre teve dificuldade para fechar ciclos Houve até uma palavra do João Paulo a respeito do Luiz Otávio Que me passou a sensação de que parece Que há interesse do Ceará da permanência dele Que talvez ele permaneça Não sei se era a melhor escolha A respeito de mais o Luiz Otávio Mas acho que o Ceará precisa oxigenar seu elenco um pouco mais Mas em caso também já falei isso O Luiz Otávio não dá para ser tratado como jogador comum Mas o primeiro saldo, a primeira impressão foi positiva Vamos esperar, é claro, ver dentro de campo Aliás, vamos esperar para ver primeiro fora de campo De como essa gestão nova do Departamento de Futebol do Ceará Vai atuar no mercado Para depois vermos dentro de campo Mas é preciso ser dito Um discurso afinado Um discurso forte Forte de imposição E de gente que parece que quer mostrar muito serviço Em prol do Ceará O Ceará precisava disso Precisava de um choque de gestão Espero que tenha vindo agora Para que a temporada de 2024 Seja melhor do que essa que passou agora Que terminou no último final de semana Quando o Ceará perde para o Juventude E deu adeus aos jogos da Série B Porque a gente sabe que pela briga pelo acesso Já tinha dado há muito tempo De novo, agradecer a todo mundo que está inscrito aqui no canal Por favor, se você não está inscrito, se inscreve E por favor também, deixa aquele like Porque fortalece o vídeo É muito importante para a gente E principalmente você, torcedor alvinegro Comente, comente o que você achou Dessa primeira coletiva Coletiva longa Coletiva de duas horas de duração Ou seja, foram abertos a responder Isso é ótimo Tomara que ao longo dessa gestão Isso aconteça mais vezes É importante não só para a imprensa Mas para o torcedor também ouvir O lado de quem vai fazer Os bastidores do futebol do Ceará O que você achou Do apanhado geral Desse primeiro momento do Ceará Para mim, a primeira resposta foi positiva Mas é claro, é só o comecinho De um trabalho longo e árduo Que o Ceará terá pela frente Tchau Tchau Obrigado.